Olá, eu sou a Luisa e você está na Portugal com Alma. Hoje eu vou falar para vocês sobre Trancoso, mas antes eu queria pedir um favor, deixa já o seu joinha aqui no nosso vídeo e se inscreve no nosso canal, assim você não vai perder mais nada das histórias loucas das lindas aldeias portuguesas. Então vamos lá, Trancoso. Trancoso é uma aldeia que fica no norte de Portugal entre a majestosa Certa Estrela e o Magnifico Vale do Rio de Janeiro. Mas essa não é uma região só bonita, não. É uma região muito importante para a história de Portugal. Durante o século VIII e IX foi construído um castelo que tinha o objetivo de ser um ponto de apoio nessa região para expulsar os mouros que haviam invadido Portugal. Além disso, esse castelo serviu como defesa da fronteira do novo Império Português, assim formado durante a Idade Média. Em 1282, Doutilis contraiu outras com a rainha santa, Dona Isabel, em Trancoso, dando nova importância histórica a essa aldeia. Mas a história mais incrível de Trancoso não tinha nada a ver nem com o rei, nem com o castelo. É a história do padre Costa, que teve 229 filhos. Dá para acreditar? O padre Costa teve 214 meninas e 85 meninos com 53 mulheres diferentes. Realmente foi um escândalo. Todo mundo ficou indignado até o rei. Na época, o padre foi julgado pelo que foi considerado um crime, ter todos esses 229 filhos, inclusive dois com a própria mãe, e foi condenado numa sentença proferida pelo rei, que está registrada em cartório, datada de 1487, e o rei condenou o padre a ser esquartejado. E todos os seus pedacinhos deveriam ser espalhados pelo conselho. Mas o rei desistiu e perdoou o padre. Sabe qual foi o argumento que ele utilizou para perdoar o padre? Que, afinal de contas, o padre tinha feito o maior esforço para povoar aquela religião que era tão deserta nesta época. E, além disso, por várias deliciosas sardinhas doces. Não, sardinha doce não tem nada a ver com peixe e açúcar. São massas folhadas, muito crocantes, cortadas em formato de sardinhas, que ficam deliciosas com um cafezinho. Então, você já sabe, em Trencoso, não perca a visita às ruínas do castelo do século VIII, não perca a visita ao monumento do casamento de Dom Diniz com a rainha Santa Isabel, não perca as sardinhas doces, enquanto você lembra da história maluca do padre Costa. Na Portugal com a alma, você tem três oportunidades de visitar Trancoso. Portugal dos Templários, Vintimas, Lundão e no topo da Serra da Estrela. Então, dá uma olhada lá no site que você vai ter todos os detalhes. E fica ligado na gente que a gente volta com mais jantéis portuguesas para você. Tchau!